A apresentação Imagem Corporal de Adolescentes, um estudo sobre as relações de gênero, influência da mídia e prática de atividade física, faz parte de um estudo mais amplo da minha tese de doutorado. Como podem ver na tela, os autores do trabalho que apresento, sou eu, Viviane Oliveira Gonçalves, e o professor Juan Parra Martinez. A apresentação aborda os seguintes pontos. Em primeiro lugar, a justificativa e alguns conceitos. Em segundo lugar, apresento a amostra, a metodologia do estudo e, por fim, os resultados e as conclusões. O primeiro conceito que vamos a tratar é o conceito de imagem corporal. A definição mais clássica é a de Schilder, que a define como a figura do nosso próprio corpo que formamos em nossa mente. Atualmente, há um consenso entre os vários autores de que a imagem corporal é um construto multidimensional que envolve três componentes. Um componente perceptivo, relacionado com a precisão da percepção da própria aparência física. Um componente subjetivo, relacionado com a satisfação com a aparência. E um componente comportamental, que envolve as situações evitadas pelo indivíduo por experimentar desconforto associado à aparência corporal. E por que estudar a imagem corporal? Por que estudar a imagem corporal de adolescentes? Observa-se que, nas últimas décadas, tem aumentado as pesquisas sobre o tema, principalmente devido ao aumento da obesidade, assim como à incidência de transtornos alimentares. Da mesma forma, tem-se encontrado estudos com pessoas sem transtornos, sobretudo os adolescentes, em função das diversas transformações corporais ocorridas nessa fase. Entre os indicadores que influenciam a imagem do corpo, podemos citar os fatores biológicos, tais como a idade, o sexo, a etnia e o índice de massa corporal. E também os fatores culturais ou psicológicos, como o autoconceito, a autoestima, a família, os amigos, os meios de comunicação e a prática de atividade física. O objetivo desse estudo foi o de conhecer as diferenças de gênero em uma amostra de adolescentes, em relação à percepção da imagem corporal e à percepção da influência da mídia. Para atingir o objetivo proposto, optamos por uma metodologia mista, quantitativa e qualitativa. A amostra da fase quantitativa está composta por 237 adolescentes, sendo 50,2% de adolescentes do sexo feminino e 49,8% de adolescentes do sexo masculino. A idade compreendeu o intervalo de 14 a 18 anos. Da amostra anterior, se configurou uma subamostra para a fase qualitativa, composta de 60 alunos. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados dois questionários na fase quantitativa. O BSQ, adaptado para a população espanhola por Reich, Torres e Figueiras, consta de 34 perguntas e possui quatro categorias de insatisfação corporal. Não insatisfação, leve insatisfação, moderada insatisfação e extrema insatisfação. O questionário consta ainda com os seguintes fatores. Preocupação com o peso em relação à ingestão. Preocupação pelos aspectos antiestéticos da obesidade. Insatisfação e preocupação corporal geral. Insatisfação corporal com a parte inferior do corpo. E emprego do vômito ou uso de laxantes para reduzir a insatisfação corporal. O outro questionário aplicado foi o questionário de influências de um modelo estético corporal, elaborado por Toro, Salameiro e Martinez. Consta de 26 itens, com uma escala de 1 a 3 pontos. Na fase qualitativa, foram realizados dez grupos de discussão, um por gênero e por ciclo educativo. O número de participantes em cada grupo foi de seis. Os grupos foram realizados nas mesmas localidades em que foram aplicados os questionários e foram gravados. Os dados foram analisados com o programa SPSS e o Atlas-Ti. Optamos por apresentar os resultados, tendo por eixo as categorias que emergiram da análise de conteúdo dos discursos produzidos nos grupos de discussão. Em relação à categoria imagem corporal, os dados do BSQ mostram que a maioria dos participantes não apresenta insatisfação corporal. No entanto, pode-se observar que as mulheres pontuam mais nas categorias de insatisfação corporal nos seus diferentes níveis, ou seja, leve, moderada e extrema. Da mesma forma, ao comparar as médias obtidas em relação aos diferentes fatores do BSQ de acordo ao gênero, encontramos que as adolescentes do sexo feminino alcançam uma pontuação maior em todos os fatores do questionário. Os resultados da fase qualitativa, as adolescentes mulheres relataram maior insatisfação corporal geral e com o peso com a parte inferior e a parte mediana do corpo. Já os adolescentes do sexo masculino relataram insatisfação com o peso e o tom desmuscular. Também relataram as diferenças de gênero em relação à percepção da imagem corporal, conforme podemos ver nas transcrições. Em relação à percepção do corpo do outro, os adolescentes se expressam a respeito do corpo do outro, o que nos ajuda a desvelar outros aspectos das relações de gênero. Dessa forma, apresentam os estereótipos de gênero, assim como os atributos próprios de cada gênero. No que se refere à preocupação com a forma física, a opinião dos participantes é a de que são as mulheres que apresentam maior preocupação. Para alguns autores, isso acontece porque as mulheres veem a beleza e os atributos físicos como altamente demandados na atualidade e sentem a pressão para ser fisicamente atraentes. Com relação à prática de atividade física, o discurso dos participantes confirma as diferenças e os estereótipos atribuídos a cada gênero. Os homens praticam mais o futebol e outros esportes coletivos, enquanto que as mulheres dedicam-se à dança, à narração e à ginástica. No que se refere à percepção da influência da mídia, analisada com o questionário CIMEC, os resultados indicam que as adolescentes do sexo feminino recebem mais influência. Quando comparamos as diferenças de gênero, encontramos que as mulheres alcançam uma pontuação maior na maioria dos fatores do questionário. Os resultados da associação entre a influência dos modelos sociais e a insatisfação corporal indicam uma correlação positiva entre o BSK e o CIMEC, o que evidencia que o aumento da insatisfação corporal se relaciona com a influência dos modelos estéticos veiculados na mídia. Na fase qualitativa do estudo, os participantes reconhecem a existência de uma norma da magreza, mas que parece não afetar os países da mesma maneira. Também reconhecem a associação entre beleza física e êxito pessoal e profissional. Outra questão se refere ao tamanho das roupas. Sobretudo, as adolescentes do sexo feminino apontam que o tamanho das roupas é cada vez menor, o que causa um impacto psicológico negativo quando não encontram seu tamanho. Sobretudo, os estereotipos corporais veiculados na mídia identificam uma complexão atlética para o homem e a magreza para a mulher, ademais da juventude. No que diz respeito à influência da mídia, reconhecem essa influência, mas afirmam ser inevitável a comparação do próprio corpo com o corpo ideal veiculado, sendo as mulheres o principal alvo. A análise realizada demonstrou que o gênero é fundamental no estudo da imagem corporal. Os resultados, tanto da fase quantitativa quanto da fase qualitativa, confirmam os obtidos em outras pesquisas, ou seja, a existência de maior insatisfação com o corpo em adolescentes mulheres. Também confirmam a associação entre a insatisfação corporal e a influência da mídia, o que afeta sobretudo as mulheres e geram condutas de comparação e insatisfação corporal. Verificamos também no discurso dos participantes que a magreza do corpo aparece conectada a uma diversidade de significados que influem na construção da imagem corporal na atualidade. A associação entre magreza e beleza, entre beleza e sucesso pessoal e profissional, e a evidência social de que as pessoas magras são aceitas em todos os âmbitos sociais. Essas são algumas das referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!